Nossa, doutora, eu bebi, eu não sabia que eu tava grávida, fumei, não sabia que eu tava grávida, fiz um raio-x, mas eu não sabia que eu tava grávida, eu fiz alguma coisa e não sabia que eu tava grávida, usei um medicamento, não se desespere, eu mesma, na gravidez, aconteceu isso comigo, era carnaval, meu esposo tomou uma caipirinha, quase nunca bebo, mas acho que foi uma semana depois, descobri que eu tava grávida, a gente fica preocupado, porém, eu fiz tudo que eu poderia fazer, não adianta mais voltar atrás, não adianta mais chorar pelo leite derramado, mas eu posso beber água, e eu fiz, peguei as garrafinhas, eu podia me alimentar saudável, na época da minha gravidez, gente, eu tava mais gordinha, eu terminei minha gravidez 3 kg menos do que eu comecei, porque foi logo após o acidente, sabe, eu não gostava de abacate, eu comia o abacate mesmo assim, eu não gostava de pegar sol, eu não gosto, mas eu pegava o meu solzinho, eu usava os melhores alimentos que tinha, eu fazia minha suplementação direitinha, então eu fiz tudo que eu poderia, primeiro que veio lindo e maravilhoso, então faça o melhor que você pode, aproveita e se prepara, vai estudar, vai se preparar pra chegar a esse bebê, porque faz diferença sim, os cuidados alimentares, os cuidados mentais, o preparo pra assumir essa missão.